Oi meus queridos, hoje a nossa aula vai ser sobre a inteligência emocional para os profissionais da saúde, a importância da inteligência emocional nessa profissão. Então as nossas emoções, elas estão relacionadas com as nossas percepções sobre o mundo, obviamente. Então elas são como um termômetro que fornecem diversas sensações de acordo com aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Então a inteligência emocional é a capacidade que pode ser aprendida e também vai auxiliar no desempenho profissional, dando uma alta performance e um sucesso no ambiente de trabalho. A pessoa que detém a inteligência emocional, ela vai ter um desempenho profissional melhor, bem como também um desempenho na vida em si melhor. E essa inteligência emocional, ela pode sim ser aprendida, né? Ela pode ser adquirida. Então por meio da inteligência emocional, a gente pode avaliar, controlar e expressar as emoções, desenvolvendo tanto a parte emocional quanto a parte cognitiva. Então a gente tem a possibilidade de gerir nossas emoções, né? Gerenciar nossas emoções e também as emoções que envolvem as nossas relações de forma equilibrada, de uma forma que não vá nos afetar psicologicamente ou fisicamente, nem afetar as pessoas que estão ali no nosso entorno. Então a inteligência emocional, na área da saúde especificamente, ela é uma ferramenta complementar de grande ajuda para identificar os sentimentos dos pacientes, propor medidas personalizadas para aquele paciente e humanizadas, né? Para tanto, é essencial que o profissional desenvolva competências para administrar suas emoções, mantendo uma saúde mental equilibrada para conseguir influenciar os pacientes em prol de melhorias no autocuidado. Então a inteligência emocional no profissional da saúde é importantíssima, tanto para o profissional em si, que está constantemente ali exposto às situações que mexem com as emoções, né? Está exposto à morte constante, está exposto ao contato de pacientes crônicos que estão ali hospitalizados há muito tempo e vem a ter pioras, vem a ter quadros mais graves. Então tudo isso influencia as emoções do profissional da saúde, mas também influencia as emoções do paciente. E cabe ao profissional da saúde ter esse equilíbrio mental para controlar suas emoções, ajudando tanto no seu profissionalismo, tanto para que seu profissionalismo seja otimizado, né? Seja realizado de uma forma mais eficaz, como também vai ajudar aí no paciente. O paciente, quando ele sente a segurança emocional do seu profissional da saúde, seja do seu enfermeiro, do seu médico, quando ele sente a segurança da emoção do seu profissional, ele também passa a agir, né? A ter um controle maior sobre as suas emoções e isso ajuda muito no tratamento. A inteligência emocional, para quem trabalha na área da saúde, é uma ferramenta que necessita de capacitação, habilidades profissionais e experiência de vivência nas instituições de saúde ao longo dos anos. Isso implica reconhecer atitudes claras de comportamento, como também identificar a linguagem não verbal. Então, para que o profissional de saúde atinja essa inteligência emocional e consiga, né? Aí, dividir essa inteligência emocional, propagar essa inteligência com os pacientes, isso não vai ocorrer de imediato. Isso vai ocorrer com programas de capacitação desses profissionais, dessa unidade de saúde. Vai ocorrer com a vivência, né? À medida que você vai sempre se expondo àquilo ali, infelizmente, você vai se acostumando com aquelas situações. E aí, você vai desenvolvendo essas habilidades emocionais que vão contribuir no processo de construção da inteligência emocional do profissional da saúde e, consequentemente, do paciente o qual ele está tratando. Para isso, né? Para que ele possa ajudar o paciente, ele tem que reconhecer os sinais de que aquele paciente não está bem emocionalmente. Para que ele possa, de fato, ajudar. E um desses sinais é a linguagem não verbal que o paciente exprime. E essa linguagem não verbal vai ser aquela expressa, obviamente, em gestos, trejeitos que indicam negação, né? Aceitação, impaciência, falta de atenção às orientações de medicação, de quantas em quantas horas, certo? E responsabilidade, não tomar as medicações, no caso, entre outras interpretações. Então, a gente já vê aí que esse paciente, ele está dando sinais de que ele está com desequilíbrio emocional. Ele não está conseguindo lidar com o fato de ter adquirido aquela doença. Então, as pessoas que ficam constantemente de braços cruzados, estão negando as orientações no subconsciente, ou por não acreditarem no interlocutor, ou por falta de conhecimento prévio. Então, todos esses são sinais que devem, sim, ligar o alerta nos profissionais de saúde, para que eles possam trabalhar aí no processo de construção da inteligência emocional daquele paciente, ao mesmo tempo, paralelamente, em que o profissional está construindo a sua inteligência emocional. Assim, os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros, eles devem, prioritariamente, entender seus sentimentos perante uma situação clínica e trabalhá-los em prol da melhoria na assistência ao paciente. Então, nesse sentido, a carreira de enfermagem, ela vai poder proporcionar mudanças de perspectivas não imaginadas anteriormente. Então, para cada intervenção, é preciso analisar a aceitação ou propor novas abordagens até atingir o propósito definido do cuidado. O principal propósito da enfermagem é o cuidar, né? Então, não se consegue realizar essa função, essa ação do cuidado se você não prestar atenção naquilo que o teu paciente está te informando. Não apenas com sintomas, né? Não que apenas a medição da temperatura, hoje teve a urina com características tais, tais, tais. Não são apenas os sintomas biológicos que vão te dar a indicação de como cuidar daquele indivíduo da melhor forma, mas também os sintomas psicológicos, também os sinais não verbais que aquele paciente vai te apresentar. Esses também devem ser analisados como fundamentais no processo do tratamento do paciente. E cabe, sim, ao enfermeiro, ao profissional de saúde no geral, observar esses sinais e tentar contribuir para que eles não causem um prejuízo maior ainda ao paciente, certo? Ou seja, tentar reverter o decréscimo aí que essa falta de inteligência emocional está causando. Então, a saúde é reconhecidamente uma das áreas em que os profissionais apresentam maior nível de estresse, óbvio. Enfermeiros, médicos, profissionais administrativos, técnicos e outros vivem sobre uma carga exaustiva causada pela elevada quantidade de trabalho, né? Plantões muito longos, muitas vezes por semana, contato próximo com a morte. Então, sempre que se está trabalhando, tem esse contato com a morte. A agonia dos pacientes, aqueles pacientes que estão em sofrimento. Conflitos no ambiente hospitalar. Além de ter todos esses problemas por trás, né? Relacionado principalmente aí aos pacientes. A gente tem os conflitos internos mesmo, interpessoais, entre os profissionais de saúde. Colegas de trabalho com quem a gente tem problema ou problemas estruturais no hospital que também acabam acarretando estresse, principalmente os hospitais públicos, né? Então, a gente tem aí esses problemas estruturais que também vão causar emoções negativas no profissional de saúde. Então, tudo isso acaba gerando uma carga negativa para o profissional de saúde muito grande. Então, essas situações, elas vão mexer muito com a mente humana. E se a pessoa não tiver o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, ela acaba não conseguindo lidar com esses aspectos. Então, em uma pesquisa recente, foi analisado como a inteligência emocional se relacionava com as competências que eram exigidas nos currículos da área da saúde. Então, o estudo revelou que os cuidados com os pacientes ou as pessoas que estão ao redor, o profissionalismo nesse cuidado e as habilidades de comunicação interpessoal estão diretamente ligados à postura de profissionais que possuem a inteligência emocional. Ou seja, aqueles profissionais que o estudo revelou que têm uma ação mais proativa, que têm uma ação mais benéfica frente à doença, frente aos pacientes, são aqueles que apresentaram uma maior inteligência emocional. Esse estudo foi realizado com bases psicológicas, né? Então, esses profissionais foram analisados e esse foi o resultado apresentado. Que, de fato, aqueles que têm essa inteligência emocional, que sabem administrar as emoções, as diversas emoções que estão expostas ali no seu ambiente de trabalho são aqueles que oferecem um melhor serviço. Então, essa pesquisa, ela pode ajudar a entender por que algumas pessoas que trabalham na área têm mais habilidade em reconhecer as emoções, tanto as suas como as das outras pessoas, e dominá-las. Porque aqueles que têm a maior inteligência emocional, eles já vêm trabalhando esse processo de construção dessa inteligência há tanto tempo, que tanto eles sabem quando eles estão tendo alguma alteração, né? Quando algo está mexendo com eles e eles precisam respirar e passar pelo processo de controle daquela emoção, como também já passaram tanto por isso nessas situações constantes de estresse no seu ambiente de trabalho, que eles reconhecem isso acontecendo também nos pacientes. Então, quando o paciente apresenta um sinal, às vezes o familiar não reconhece, o próprio paciente não quer reconhecer que está no processo de negação, mas o profissional da saúde que já foi tão exposto àquele mesmo tipo de emoção, tanto pessoal como de outras pessoas, ele consegue reconhecer e, dessa forma, ele vai conseguir contribuir, ajudar melhor aquele paciente. Então, quanto mais a gente tem uma relação paciente e profissional de saúde de forma otimizada, né? Quanto mais essa relação, ela existe de forma interseccionada, né? Ou seja, correlacionada, em que um ajuda o outro, principalmente o profissional da saúde, ele tem um olhar sensível ao seu paciente, a gente vai ter aí, a gente vai ter um aumento da inteligência emocional desse paciente, bem como também do profissional da saúde. E a inteligência emocional, ela não chega a níveis absolutos. Uma hora ou outra, um profissional, ele vai ter sim o seu momento de angústia, de reflexão pelas situações que ele passa. Então, ele está sempre, né, em construção, ele está sempre em crescimento do formato da sua inteligência emocional. Então, essa relação constante de tentar equilibrar, de tentar ajudar da melhor forma o paciente, vai contribuir para o paciente e para o profissional de saúde aumentarem a sua inteligência emocional e aprenderem a lidar da melhor forma possível com os fatos que acontecem ali em volta daquela situação de doença. E quando isso acontece, quando a gente tem uma melhoria da inteligência emocional, isso aumenta a segurança e a confiança do paciente. E isso vai trazer quais consequências? Um tratamento mais eficaz, né? Se o paciente, ele está acreditando mais, se ele tem confiança de que aquilo vai de fato funcionar, se os seus sentimentos de negação, eles foram ali dirimidos pela ação daquele profissional da saúde, que ajudou a levantar a autoestima, que ajudou aquele paciente a enxergar aquele tratamento, aquela doença de outra forma, através do uso da inteligência emocional, ele vai gerar essa segurança, essa confiança nesse paciente, e isso tudo está associado a um tratamento mais eficaz. Mas como é que a gente pode gerenciar as nossas emoções, né? Como nós podemos construir essa inteligência emocional? Então, desde jovens, a gente aprende a separar a razão da emoção, colocando-as quase que em posição, né? Então, essa não é uma boa separação, já que uma vai influenciar na forma como pensa, como a gente toma decisão, como a gente realiza escolhas, certo? Então, a gente vai realizar as ações, dependendo do que a nossa emoção nos disser, né? Dependendo daquele sinalzinho que ela joga. Então, não tem como dissociar a emoção da ação. A gente tem que aprender a uni-las da forma mais equilibrada possível, né? O equilíbrio emocional. Então, é fato que pessoas que sabem gerir suas emoções, têm mais facilidade para alcançar a alta performance e o sucesso na carreira profissional e na vida como um todo, certo? Isso a gente está focando nos profissionais de saúde, mas isso serve para qualquer tipo de profissão. A gente tem os problemas aí de assédio moral nas empresas, né? Em que as pessoas estão constantemente expostas a situações de estresse, sobrecarga de trabalho, aumento de horas extras, ou sobrecarga mesmo de material de trabalho. Então, tudo isso vai gerar uma série de emoções negativas sobre aquele indivíduo que está trabalhando e se ele não souber gerir essas emoções, ele pode ter diversos prejuízos psicológicos e aí afetar até o seu físico. Então, o processo de gerenciamento das emoções, de construção do equilíbrio da inteligência emocional, ele serve a todos os indivíduos. E aqueles que conseguem desenvolver esse equilíbrio emocional, eles vão ter uma melhor performance, um sucesso maior na sua carreira profissional, seja ela uma profissão da área da saúde ou de outra área. Então, se tem mais satisfação com a vida, a percepção para solucionar os problemas, ela fica mais fácil. Além de terem também reduzido o nível de ansiedade, de estresse. Então, a gestão das emoções é um dos pilares da vida que nós temos que equilibrar para alcançar o sucesso e atingir a alta performance profissional e pessoal. Se eu consigo equilibrar as emoções que eu recebo constantemente no meu ambiente de trabalho, consequentemente eu vou levar isso para a minha vida. Então, aqueles problemas familiares que acontecem, eu também vou conseguir gerenciar de uma melhor forma e aí eu vou consequentemente entregar um equilíbrio maior para a minha família. Se eu for o provedor, um dos provedores da minha família, eu tiver esse equilíbrio, eu vou contribuir para a formação de uma família mais equilibrada emocionalmente. E isso é vantajoso para todos ali que estão compartilhando os sentimentos. Então, a inteligência emocional é benéfica tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, algumas dicas para que se realize o processo de gerenciamento das emoções, né? Quando você estiver sentindo uma determinada emoção, como você aprender a controlá-la, a gerenciá-la? Primeiro, identifique suas emoções no momento em que elas aparecem, né? No momento em que você sentir, tiver aquela emoção, tiver aquele sentimento, ao perceber esse sentimento que está te invadindo, pergunte-se, o que estou sentindo agora? Defina o que é esse sentimento, certo? Essas dicas de gerenciamento de emoções são os principais passos que são indicados pelos psicólogos, né? Para que as pessoas realizem na construção do processo de equilíbrio emocional, de inteligência emocional. Então, primeiro a gente tem que definir o que é que nós estamos sentindo, dar nome àquilo que nós estamos sentindo. Então, depois, façam a avaliação das consequências dos seus atos e palavras antes de falar ou fazer alguma coisa. Façam a avaliação interna sobre as suas atitudes e perceba quem a está movendo, razão ou emoção. Essa aqui é a dica para tudo, né? A gente não apenas pensando no profissional, mas aí a gente vê a aplicação pessoal, quando você para para pensar. Se eu disser isso, eu vou estar contribuindo de fato para a minha família, para essa pessoa que eu estou dizendo isso, eu vou trazer algum benefício a essa pessoa ou eu vou apenas atacá-la? Eu vou apenas contribuir para que ela piore o problema que ela já está passando? Então, esse é o segundo ponto que a gente tem que avaliar. A gente está trazendo algum benefício? Isso está sendo movido por um sentimento equilibrado ou está sendo movido pela raiva? Terceiro, administre seus pensamentos, tente buscar pensamentos e emoções que sejam positivos e que te façam agir de forma racional. Então, depois de raciocinar se aquilo está vindo mesmo da raiva ou se aquilo está vindo de uma forma a tentar, de fato, contribuir para a situação, aí a gente vai pensar em como agir de forma racional, sem associar tanto as emoções para que não prejudique nem a nós, nem aqueles com quem a gente vai interagir. Quatro, né? Perceba os sentimentos alheios como um profissional de saúde, certo? Aqui já para o caso do profissional de saúde. Então, é preciso compreender a importância de perceber os sentimentos dos outros de forma generosa e empática, né? Empatia. Perceber o sentimento alheio é o primeiro passo para perceber os próprios sentimentos. Então, quando a gente consegue, né, ter um olhar mais empático com o outro, a gente também vai conseguir ter um olhar mais empático com nós mesmos, né? Então, a gente tem que parar, definir o que nós queremos dizer, sem se deixar levar pela raiva. A gente tem que sempre efetuar nossas ações, pensando na contribuição positiva que nós podemos gerar. E essa ação, ela tem que ser muito pensada, muito direcionada, aquilo que nós identificamos que aquele paciente está revelando. Aquele paciente, ele está me revelando que ele está com uma conturbação de sentimentos, de emoções. Então, como é que eu posso falar para ajudá-lo de forma que, de fato, vá beneficiá-lo, que eu possa ajudá-lo a alcançar, a construir o equilíbrio emocional? Então, você tem que saber perceber o sentimento do outro e isso vai te ajudar, ao longo da tua construção, a conhecer o teu próprio sentimento. Quinto, desenvolva o autocontrole, automotivação e habilidades nas relações, em uma relação com familiares de um paciente, por exemplo. É importante reconhecer os seus limites e desenvolver o autocontrole, utilizando-o de forma positiva para ambos. compreenda os sentimentos e emoções, escute, deixe que o som de cada palavra que você fale reverbere em você. Isso pode facilitar na hora de assimilar o que o outro está pensando ou falando. Então, além de olhar, ter aquele olhar para o paciente, nós também temos que ter o olhar para os familiares e exercer o nosso equilíbrio, a nossa inteligência emocional para com eles. Então, se tem um momento difícil, situação de morte ou situação de agravo da doença, e nós temos que fazer a comunicação à família do paciente, nós também devemos saber lidar com as emoções que aquele momento envolverá, com as pessoas sofrendo, e nós temos como profissional, vocês têm como profissional da saúde, esse papel de ajudar, de cuidar tanto do paciente em si, como daqueles que estão envolvidos com o paciente. Então, ter o carinho, ter o cuidado de falar, de escutar o que a pessoa tem a dizer, de escutar o sofrimento dela, e tentar de alguma forma ajudar para reduzir aquele sofrimento que está se passando naquele momento. 6. Identifique suas habilidades e limitações. Não adianta começar a utilizar as dicas sem entender o porquê de trabalhar a gestão emocional, e sem compreender quais são as suas próprias facilidades e dificuldades. Então, é fundamental que possam entendê-las de maneira verdadeira. Se tiver dificuldades, pergunte aos colegas de trabalho, ou familiares, isso vai ajudá-lo a melhorar os pontos fracos. Então, é aquela coisa, não adianta você querer seguir os passos se você não acredita que a inteligência emocional, que o equilíbrio emocional vai te ajudar na construção de uma carreira profissional de mais sucesso, na construção de um equilíbrio familiar de maior sucesso também, certo? Então, se você não acreditar nisso, não adianta você seguir esses passos que você não vai conseguir. Da mesma forma, é saber escutar o outro, né? Você está querendo exercer o seu equilíbrio emocional, dar as suas palavras, tentando sempre, repensando, tentando não seguir o impulso do momento, a emoção do momento, pensando como aquilo vai beneficiar o outro, escutando o outro, mas mesmo assim, sempre sai, sempre tem aquela pessoa, né? Sempre sai uma coisa que seria melhor não ter dito, sabe? Seria melhor ter ficado calado. Então, é importante que se você quer, como essa pessoa, construir um equilíbrio emocional melhor para você e para o outro, que você aprenda a escutar o que se tem a dizer, não só no processo de revelar as emoções, os sinais que aquela pessoa indica, mas também no processo de ouvir daquela pessoa que, olha, você não deveria falar isso, como é que você fala dessa forma para a família do paciente? Cadê a sua empatia? Cadê a sua sensibilidade? Ou então, saindo aí da área da saúde, relação interpessoal mesmo, como é que você diz isso para a pessoa? Como é que você diz isso para uma gestante, pessoas que chegam falando de partos, que o bebê morreu, que não sei o que, aí chega para a gestante, aí fica falando que foi o parto horrível, que teve que ir para a cirurgia, e teve hemorragia, tipo, qual é o benefício que você vai entregar para aquela pessoa? E às vezes você acha que está falando, não, mas eu falei que é para ela prestar atenção e não fazer nada que possa pôr em risco e tal, aí você acha que está fazendo um gerenciamento ali dos seus palpites, das suas emoções de forma benéfica, e não é. Então, se deve parar e escutar quando o outro te disser que não, não é legal, não faça isso, não é dessa forma que você contribui para o outro indivíduo, nem para você mesmo, certo? Então, sete, respeite, né? Saber respeitar as opiniões, visões, crenças dos pacientes, familiares e colegas de trabalho, então é crucial para se evitar discussões, desafetos e quaisquer dificuldades que tenham nas relações. Então, você é um profissional da saúde, jamais você pode chegar e querer impor as suas convicções religiosas ao paciente, à família do paciente, dizer, olha, eu vi vocês rezando de tal forma, eu acho que vocês deviam fazer assim, 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 como eu sigo na minha religião, e tudo, isso não, não deve ser feito dessa forma, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né? E gerir as nossas emoções, dar nossas contribuições, falar aquilo que a gente acha que vai beneficiar, de forma que não atinja, que não seja uma forma de ataque àquilo que aquela pessoa é, a quem aquela pessoa é, que ela construiu ao longo da vida. Então, é preciso respeito, acima de tudo, para que se consiga esse processo de gerenciamento das emoções e de contribuir para a construção do equilíbrio emocional do outro. Então, deve-se ser flexível com as opiniões, evitar que um simples comentário possa colocar em jogo aquilo que se está construindo, né? Muitas vezes, a gente tem que fazer o quê? Para construir esse equilíbrio emocional. Ouvir uma coisa, não agradou, fez mal, ok, engole, fica calado, sai de perto, esse tipo de coisa. Não vale a pena bater de frente, né? Tentar, é... Tentar ficar contraponto, né? Dando outros argumentos e gerando uma discussão que não vai ter, no final, nenhum benefício para ambas as partes. Então, apenas escuta e faz o seu trabalho, ou desempenha o teu papel na sociedade. E, por último, aí, os pontos 8 e 9. Então, a comunicação construtiva, o que seria essa comunicação construtiva? Então, para a comunicação, é importante sempre ouvir o que o outro tem a dizer antes de falar ou de criticar, né? Assim, o ambiente, ele se torna propício ao diálogo. Então, uma das principais dicas no gerenciamento das emoções é essa, é ouvir mais do que falar. Então, escuta mais do que fala. e escuta não somente com os ouvidos, escuta com os olhos, vê o que aquela pessoa está te apresentando como sinais não verbais, certo? 9. Seja um motivador. O que é isso, né? A saúde das suas emoções também está associada à sua motivação e à da equipe com quem trabalha ou se relaciona. Então, o estudo sobre o estilo de liderança de um enfermeiro-chefe, por exemplo, concluiu que aquele enfermeiro que leva em consideração os sentimentos, as emoções dos demais enfermeiros da sua equipe é considerado o maior motivador do grupo para atingir os objetivos. Então, dessa forma, a equipe trabalha por prazer e não por obrigação, desenvolvendo um trabalho de qualidade e promovendo o bem-estar dos pacientes, principal alvo da estrutura hospitalar. Então, aquele que se tornou enfermeiro-chefe, ele conseguiu chegar nessa posição por quê? Porque viu-se que ele motivava a equipe, que ele contribuía, ele trazia benefícios à equipe, que ele ajudava os seus companheiros de equipe a construir um melhor atendimento, fornecer um melhor serviço, tudo isso associado ao processo de construção do equilíbrio e da inteligência emocional. Então, seja esse tipo de pessoa que é um motivador, aquela pessoa que influencia para o bem, que ajuda para o bem, que quer construir uma sociedade melhor, um ambiente de trabalho melhor, quando a gente se refere à sociedade, não é expandindo para uma comunidade gigantesca, não, é ali dentro da sua casa, é ali dentro do escritório onde você trabalha, dentro do hospital onde você trabalha, você se tornar aquela pessoa positiva que consegue influenciar positivamente os outros que estão ao seu redor. Então, seja essa pessoa desempenhando todos esses passos, todo esse processo construtivo de gerenciamento das emoções, a gente consegue evoluir no processo de crescimento do equilíbrio e da inteligência emocional. Então, nós temos ainda, além desses passos indicados pelos psicólogos para que tente se seguir nesse processo de construção, nós também temos algumas medidas que podem ser realizadas diretamente para manter essa inteligência emocional que está se construindo. Então, nós temos medidas institucionais, que seriam quais? As empresas que devem sempre se preocupar com seus funcionários, então, a empresa não deve exigir do funcionário apenas a produtividade, né? Ah, faça isso, isso, isso. Não, ele deve ter um olhar mais sensível, ele deve olhar aquele seu, o seu funcionário e ver que existe algo diferente, chegar e perguntar se tem algo errado e saber que, às vezes, deixou o filho em casa doente, que tinha que ir trabalhar ou que perdeu alguém da família que era importante. Então, tudo isso deve, sim, ser observado pelos, tanto pelos chefes de hospitais como pelos donos das empresas e etc. Então, por isso, em um primeiro momento, é fundamental adotar técnicas de relaxamento, incentivar as confraternizações, né? Formalizar parcerias com academias, criar escolinhas para os filhos pequenos, dos profissionais. Então, todas essas manobras, elas existem aí para ajudar o profissional a ter um ambiente de trabalho mais saudável, né? Então, se a gente chega e tem ali a aula laboral em determinado momento do trabalho, é para ajudar no relaxamento, para aquela pessoa deixar o estresse, as emoções ruins fluírem. Quando a gente fica estimulando, convidando o tempo todo as pessoas, né? Vamos participar da confraternização, vamos participar, é porque a gente quer de fato construir laços entre as pessoas. Então, é importante que se observe isso e que se aceite, né? Quando esse momento for imposto a você, esse convite e tudo, aceite, porque isso vai ser importante tanto para você, como para o teu ambiente de trabalho, como para aqueles que estão à tua volta. Então, a gente tem que parar e observar os pontos que estão nos sendo colocados para melhorar a nossa vida e que muitas vezes nós não estamos aceitando. Além disso, nós também temos as medidas individuais, que são a realização de exercícios físicos regulares, uma alimentação equilibrada, né? Então, esses são os principais aí que são aqueles processos que melhoram as condições físicas, biológicas da pessoa, né? É uma alimentação equilibrada. Os exercícios físicos também ajudam na manutenção da saúde do indivíduo, bem como liberam endorfina, dão aquela sensação boa, o indivíduo fica mais animado. Então, também é aconselhável procurar atividades fora do ambiente clínico de trabalho que sejam relaxantes, prazerosas, que vão ter aí como objetivo para o profissional se desconectar dessas tensões diárias que são vividas no ambiente de trabalho. Então, as medidas individuais elas devem ser tomadas pelo indivíduo, né? Não chega ninguém te convidando para ir para uma festa, não chega um profissional para te impor ali a ginástica laboral, certo? São medidas individuais. Eu decidi que eu vou me alimentar melhor a partir de hoje, eu decidi que eu vou fazer uma atividade física, eu decidi que eu vou aprender um instrumento musical porque eu sempre quis fazer e isso vai me dar um prazer imenso. Então, são atitudes individuais que estão ali para ajudar você a melhorar, né? Como pessoa, já que você se sente uma pessoa mais feliz e se sentindo uma pessoa mais feliz você consegue administrar bem melhor as suas emoções, gerenciar as suas emoções da melhor forma possível. E além disso, né? De todos os aspectos emocionais que nós temos envolvido, aquele que tem o maior impacto para o profissional da saúde, o maior impacto na construção do equilíbrio e da inteligência emocional é a morte, sem dúvida, né? Então, a morte, ela é parte integrante do desenvolvimento humano sendo tão natural como nascer. Então, tradicionalmente, ele é definido sob o ponto de vista biológico como o momento em que há a cessação dos batimentos cardíacos. Então, entender a morte como parte natural profissional da vida, aceitá-la e auxiliar o enfermo e a sua família a admitir essa terminalidade pode influenciar positivamente na atitude e na prática do profissional da saúde, prevenindo doenças psíquicas e outros agravos. Então, quando você consegue ajudar a família e o paciente a entender que aquela doença grave, que existe essa possibilidade, ajudá-los a equilibrar as emoções de tristeza, de revolta, de negação que irão existir nessa situação. Então, quando você consegue ajudar o paciente e a família a aceitar, né? A tentar viver da melhor forma possível com aqueles fatos, você também consegue se ajudar. Então, você também consegue construir o seu equilíbrio emocional e previne os danos que aquelas situações constantes, né? De exposição à morte, de exposição à dor das famílias e etc. Então, você se previne no momento em que você trabalha essa situação, você se previne de construir aí problemas psicológicos devido a essa exposição constante às situações tão negativas. Então, o processo de morte, ele vai gerar um processo de luto e o luto é o processo de reconstituição do sujeito após uma perda que pode durar dias, meses ou anos se ele não for bem elaborado. Então, o luto é alguém que sofreu uma perda muito grande e que ficou completamente destruído e ele está tentando se reconstruir. Para alguns, pode ser um processo mais rápido e para outros pode ser um processo mais lento. E aí, você tem que ter esse cuidado, esse olhar de respeitar o tempo da pessoa. Então, caso não ocorra uma boa interpretação dessa angústia promovida pela perda, o mesmo pode se tornar patológico ou apresentar quadros de melancolia. Então, a elaboração após uma perda é vivenciada por ambas as partes e o profissional deve estar preparado para lidar com essas situações no âmbito hospitalar. O comportamento de vínculo tem valor de sobrevivência para todas as espécies e o luto é uma resposta genérica à separação. Então, tanto a gente vai sofrer observando a dor da família, dos outros, e aí acaba, querendo ou não, revivendo as situações anteriores e também aquele sentimento todo, vendo aquela dor, aquele sofrimento da família, revivendo as situações anteriores, pode fomentar no indivíduo também uma dor, um sentimento de melancolia, de tristeza naquela situação. E aí vai se somar a dor do outro à sua dor e vai causar um prejuízo gigantesco se você não tiver como, se você não souber como responder aquelas emoções geradas naquele momento. Então, tem sim que se saber responder às emoções geradas no momento morte, no momento do luto, então o profissional ele deve ter esse equilíbrio porque ele conseguindo esse equilíbrio ele também consegue repassar aos familiares do paciente. Então, os profissionais da saúde eles se deparam regularmente com o processo de morte e muitos deles não estão preparados para lidar com os impactos emocionais significativos decorrentes deste fenômeno, principalmente aqueles em início de carreira. Então, realmente o impacto no início da carreira profissional ele tende a ser maior e se o indivíduo desde o início não iniciar o trabalho do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, a tendência é acumular essas emoções ruins e trazer prejuízos psicológicos algumas vezes irreversíveis para aquele indivíduo. Então, desde o início deve-se trabalhar a inteligência emocional ou o equilíbrio emocional por mais impactantes que essas situações sejam. Então, nos objetivos das principais profissões de saúde não consta a preparação para perdas e lutos. Então, o profissional da saúde ele é formado para curar doenças ele é formado para o cuidado ao paciente e não para lidar com as pessoas e essa é uma parte essencial que a gente vê em antropologia a gente vê que observar a cultura daquele indivíduo as situações às quais aquele indivíduo é exposto e não apenas sintoma tratamento diretamente a gente observar todo o know-how que está por trás daquele indivíduo são essenciais no processo de tratamento e esse know-how vai aí constituir as emoções aquilo que aquelas pessoas estão passando então o profissional da saúde tem que ter incluído no seu processo de construção de carreira um 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 gerenciamento do seu emocional né dos as suas emoções para que ele possa de fato desempenhar da melhor forma possível a sua profissão então a negação que os profissionais exprimem é uma forma de reprimir o contato com as experiências de ruptura de dor e que permite o contato direto a ilusões de imortalidade então tal fantasia pode provocar benefícios na realização de projetos mas em contrapartida pode provocar uma doce ilusão de realização do desejo de se sentir único além disso a negação também evita abrir feridas de luto pessoais do profissional que na realidade deveriam ser abertas para minimizar os danos psicológicos gerados então a gente ainda tem dois problemas principais aí que acontecem que são muito observados nos profissionais da saúde em relação ao processo de morte e luto então muitos profissionais devido ao contato constante com a morte eles não conseguem gerenciar suas emoções e passam a acreditar a crer a imaginar que eles são imortais digamos assim porque eles não adoecem eles não tem nenhum problema físico então eles estão eles acreditam eu estou tão próximo da morte mas eu não chego de fato a me aproximar eu em pessoa dessa situação então tem essa crença da imortalidade que é claramente um distúrbio do profissional da saúde que deve ser tratado e além disso além desse distúrbio também se identifica muito nos profissionais da saúde que esse processo de negação de negar aquela morte como algo ruim como emoção ruim é porque também aquilo às vezes traz abre feridas recorda o luto os anteriores de familiares de pessoas próximas que a perda foi muito dolorosa então prefere-se negar aquele sentimento aquela emoção de perda de luto devido à morte para que não se tenha contato novamente com o sentimento tão negativo tão forte que se vivenciou no momento dessa perda do profissional então na realidade se deveria como diz aí abrir essa ferida né entre aspas se deveria sim recordar esse luto porque se ele ainda é recordado de maneira tão dolorosa é porque ele não foi vivenciado não foi solucionado de maneira ideal para aquele profissional então a síndrome de Bourneau ela é definida como um fenômeno psicossocial que emerge como uma resposta crônica aos estressores decorrentes do trabalho então designa algo ou alguém que não possui mais energia que chegou ao limite das forças que não funciona mais ou vamos dizer queimou até o fim né então Burnout né então consiste em desgaste profissional facilmente observável em profissionais que trabalham diretamente com pessoas então essa síndrome ela é muito identificada em profissionais da saúde em professores né que são aqueles que chegam num nível de exaustão tão grande e também de desgaste psicológico tão grande em situação em diversas situações que aí eles atingem essa síndrome e a pessoa sofre um desgaste tão profundo que ela não vai ter mais energia ela não vai ter mais disposição ou vontade de exercer ali sua profissão ou qualquer outra atividade então essa síndrome ela é uma consequência da incapacidade do indivíduo de gerir suas emoções de criar ali o seu equilíbrio emocional então essa incapacidade pode sim acarretar em danos de doenças mesmo direto para um indivíduo aí vocês conseguem observar o fato como a construção do equilíbrio emocional da inteligência emocional é essencial é importante para o indivíduo em si assim a educação psicológica para os profissionais da saúde é extremamente importante né deixando claro que não é seguir uma cartilha ou lá seguir os passos que são normalmente indicados pelos psicólogos a gente tem que ter uma disposição para entender o processo de morte o processo de luto os processos de dor de agonia de pacientes todos aqueles processos que vão nos gerar emoções ditas como emoções negativas mas são emoções que vão contribuir aí para a construção do equilíbrio da inteligência emocional então conseguir a abertura para que esse contexto seja o ponto chave para que a gente possa compreender elaborar e vivenciar nossa profissão sem tanto sofrimento então a gente tem que se abrir para receber essas emoções que são ditas como negativas mas que são essenciais no processo de construção do equilíbrio emocional então esses períodos difíceis eles vão nos ajudar lá na frente a nos tornarmos pessoas melhores seja dentro da família seja ali no âmbito profissional então existe sim a necessidade de uma educação psicológica como base da formação de todos os profissionais principalmente os profissionais da saúde devido a essa exposição constante a agonias dramas sofrimento morte luto então são profissionais constantemente expostos a emoções negativas emoções que são pesadas para um indivíduo carregar então é preciso saber receber essa emoção e aprender a gerenciá-la então deve-se ter a mente aberta para assimilar tudo isso e trabalhar em cima disso para que se atinja de fato a inteligência emocional então a gente finaliza a aula de hoje aqui e aí eu quero de vocês eu vou mandar atividade eu vou mandar não na aula anterior a gente teve a atividade né a discussãozinha da pandemia então na aula de hoje eu não vou querer nenhuma atividade certo vocês estão livres e aí a gente se encontra na próxima semana ok então um abraço pessoal bom dia